Olá, pessoal. Continuando falar desse livro aqui, Introdução à Bíblia, do Roberto Foile. É o volume 4. Vou tratar de mais algumas questões. Então, aqui na página 272, ele vai falar sobre o Evangelho de João. E ali ele vai comentar a presença de alguns semitígenos em João. E referências à Judéia, como Tanque de Siloé, Tanque de Bethesda, e algumas referências ali muito peculiares de quem realmente conhece a região. Então, isso sugere a ele que o autor de João, que para ele é o João Apóstolo, ele é um judeu. Agora, não somente elas fazem acreditar que o autor do quarto do Evangelho é um judeu autêntico, Mas, se é verdade que João Batista teve, pelo menos, relações com a comunidade de Cunhã, sem fazer necessariamente parte dela, então se encontra justificada de maneira nova a crença na origem joanina do quarto Evangelho. Seus contatos de fundo e de forma com os manuscritos do deserto de Judá se explicam com efeito muito naturalmente pelo fato de provir de um discípulo do Batista, como foi de início o filho de Zebedeu. Então, coloca esse João Apóstolo, filho de Zebedeu, autor do Evangelho, segundo ele, ele foi discípulo de João Batista. Ele coloca isso, teria sido discípulo de João Batista. Então, João Batista, como teve ali um contato com Cunhã, então ele acabou absorvendo alguns conceitos de Cunhã. E aí fala aquela questão das luzes, das trevas, que o Evangelho de João explora muito, e que tem muito parecido com o de Cunhã. Então, ele sugere que a via foi essa, ou seja, esse conceito de luzes e trevas que aparece no Evangelho de João, veio através do autor João Batista, o apóstolo João, através do João Batista, porque ele era discípulo. Agora, é curioso como é que no Evangelho de João, a figura do João Batista, ela aparece diminuída. Ela não aparece com tanta ênfase como nos sinóticos. Isso porque já no tempo de João, os discípulos de João, eles não se encerraram com a morte de João. Continuaram a existir. E havia ali uma certa preocupação, uma certa disputa com os discípulos de Jesus. Então, o Evangelho de João procurou atenuar o papel do João Batista como precursor de Jesus. Não sumiu. Está lá o João Batista. Mas se você compara com os sinóticos, o papel do João Batista é um pouco menor. O João nos Evangelhos, João Batista no Evangelho de João, ele já aparece com dúvida. Não sei se eu sou precursor. Isso vai acontecer no Evangelho de João. Então, ele dá meio uma diminuída ali no papel. Agora, é interessante esse vínculo que ele faz do João apóstolo com João Batista. Segundo ele, era discípulo. Outra questão que eu achei interessante é essa questão da piscina de Bethesda, que ela tem ali cinco pórticos. E por muito tempo, ela foi considerada por Alfred Loise, que era um crítico do cristianismo. Ele considerou aquele trecho como uma metáfora. Ah, cinco pórticos. Isso aqui é uma referência aos cinco livros do Pentateuco. Não existiu esse lugar. Coisa esquisita. Piscina com cinco tanques. Não existe isso. E hoje a gente já descobriu. Então, veja, o que era antes uma invenção do Evangelho de João, a arqueologia, mais recentemente, já descobriu esse tanque de Bethesda. Exatamente como descrito lá nos Evangelhos. Outra questão do Evangelho de João aparece. Quando ele fala dos milagres, os Evangelhos sinóticos, eles falam sempre do poder de Deus. Ele usa a palavra dynamis. Ele fala do poder de Deus. Agora, o Evangelho de João já não vai usar essa palavra dynamis. Ele vai usar a palavra sinais. Ele vai chamar os milagres de sinais, de semeia. Então, é uma diferença de ênfase. Uma usa uma palavra, a outra usa a outra. Então, o Evangelho de João quis reagir contra uma veneração exagerada de João Batista. Isso aparece em João 1, versículo 6 ao 8, do 20 ao 23, e no 3, versículo de 28 ao 30. Outra questão, ele faz referência aos trabalhos de um erudito chamado Heisenstein. Heisenstein começou a fazer umas associações dos Evangelhos, do quarto Evangelho, com o dualismo persa. Essa ideia de luz e trevas estaria vindo da Pérsia. E ali criou que, na Alemanha, ficou conhecida como uma verdadeira febre mandéia. Que é essa ideia de que essas oposições entre luz e trevas, isso viria labirã. Bom, isso se desfez com a descoberta de Nag Hammadi. Porque Nag Hammadi, ele trouxe vários Evangelhos gnósticos que também falam dessa oposição dualista. Esse dualismo todo também aparece lá em Nag Hammadi. E também, no Mar Morto, vai aparecendo os Essênios. Então, o fato de ter ali, mais perto de casa, os Essênios e os gnósticos, fez com que o pessoal deixasse um pouco de lado essa influência direta do persa. Então, se houve, foi por uma via indireta. O persa contaminou o Mar Morto, os Essênios, que chegou no cristianismo. não por uma via direta. Então, esses teses do Heisenstein, elas deram uma diminuída aí. Outra questão, que ele fala do Evangelho de Tomé. Ele fala do Evangelho de Tomé, que foi descrito lá em Nag Hammadi. Aqui está começando a descobrir Nag Hammadi, mas ele já está falando que descobriram o Evangelho de Nag Hammadi. E ali, eles perceberam que tinha um códex, o Papiro Oxorim Corbê, 5, 4, que ele é um dito de Tomé. Mas estava lá perdido, ninguém sabia o que era aquilo. Parecia que aquilo ali era uma grafa. Aí, eles identificaram, opa, isso aqui está igual o dito do Tomé. Então, a gente já conhecia fragmentos de Tomé em alguns papiros lá em Oxorincos. E que ficaram mais claros depois de onde é que eles vieram. Outra questão, quando ele fala do Marcião, que vem essa ruptura, antigo e novo testamento, ele já defende a tese de que há uma continuidade. E que o novo testamento só consegue ser plenamente compreendido quando você percebe essa história completa. Essa história completa que Jesus vem como um ponto culminante dessa história, como um Messias previsto. Então, é como se você só considerar só o novo testamento, ignorar o antigo, como fazia a Marcião, você fica com meio com uma história incompleta. Segundo aqui o Foilet. Você tem que ver muito mais por uma continuidade esses dois textos. Outra questão que ele fala também é quando o Paulo fala muito, ele usa muito a expressão ira de Deus. essa expressão ira de Deus vai aparecer bastante nos textos de Paulo. Pelo menos 15 vezes em Paulo. Em um texto homenicense, romanos, colossenses, vai aparecer bastante. E ele diz que essa referência certamente vem do Antigo Testamento. E aí ele retoma esse texto do Êxodo 34,6, que fala assim, Deus de ternura e de compaixão, tardo a ira rico em graça e fidelidade. É o mesmo Deus da ira e da ternura. Certamente a Bíblia não pensa absolutamente em atribuir a Deus um sentimento que ela reprova no homem. Muito elevada e muito pura é a ideia de que o livro santo faz de Deus. Trata-se de uma locução metafórica com a qual o Antigo Testamento quer exprimir de modo imaginoso e antropomórfico a reação de Deus diante do picado do homem. Evita desse fato, sobretudo a versão do 70, a versão grega, tudo que poderia insinuar que o pecado chega ao próprio ser de Deus. É a doutrina explicitamente formulada por Jeremias 7,19 e o Jó 35,5. Antes, assim, antes que falar de ofender a Deus, prefere-se dizer que o pecado irrita Deus. Isso é, provoca sua cólera, apontando assim a incompatibilidade absoluta entre Deus e o mal moral e ao mesmo tempo as consequências inelutáveis que não podem deixar de redundar para o homem quando decide opor-se a Deus. Bastar-se a si mesmo, portar-se à mercê de sua própria vontade, o que, aliás, venha construir o fundo de todo o pecado. Então, ele busca explicar que essa expressão daí, que é usada no Novo Testamento, provém do Antigo, e ela é uma expressão que ele chama de uma locução metafórica para exprimir de modo antropomórfico, um sentimento por meio de um sentimento humano, a reação diante de Deus diante do pecado do homem. Então, por isso é que eu uso essa expressão aí. Então é isso, muito obrigada, então. e aí